A reunião ocorreu no plenário do Legislativo e atendeu o requerimento do vereador Wanderlei de Oliveira. Além de parlamentares, estiveram presentes moradores de diversos condomínios, construídos através dos programas Minha Casa Minha Vida e Programa de Arrendamento Residencial. Representantes da Caixa Econômica Federal e ainda do Executivo Municipal também compareceram. No início da audiência pública, o espaço foi aberto aos representantes dos moradores, que expuseram os diversos problemas enfrentados. É o início de uma mudança. A gente quer mostrar para todos que os vícios construtivos e os problemas de gestão são mais graves do que se aparenta. Nós temos problemas de gestão grave, que não é pontual do meu condomínio, do Vila Germânia, ou de um Minha Casa Minha Vida, ou outro, ou de qualquer condomínio par. É generalizado e a gente quer começar a exigir mudança. Um dos questionamentos é sobre o laudo geológico que nós temos, que nos diz que a gente está em área de risco. Uma outra questão é a questão da insegurança. Uma outra questão é a questão dos apartamentos invadidos. A Associação de Moradores do Condomínio Ipacaraí, em parceria com a Associação do Vila Germânia, do Condomínio Vila Germânia, a gente vem reivindicar a questão dos vícios construtivos no condomínio, as falhas de administração, e todo esse trabalho já vem sendo desenvolvido há quatro anos. A gente está trabalhando juntos os pares de Blumenau, em parceria. Houve três destelhamentos naquele residencial e a Caixa Econômica simplesmente não resolveu o problema, ela só tampou o buraco lá, né? Então a gente ainda vem sofrendo com esses destelhamentos que houveram, não foi resolvido o problema. Após ouvir os moradores, o representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social prometeu providências e anunciou um projeto que será implementado junto aos condomínios de programas habitacionais. Está em fase final de apresentação junto à Caixa Econômica Federal para aprovação e com financiamento do Ministério das Cidades. Isso envolve um recurso na ordem de R$ 1.239.000,00, que está sendo disponibilizado para se atuar dentro de um programa social de convivência em todas as unidades residenciais do programa Minha Casa Minha Vida no município de Blumenau. O representante da Caixa disse sabedor dos problemas existentes, mas as ocorrências passam por trâmites legais e que tem que ser respeitados. Todas as demandas são encaminhadas. Nós temos definido um roteiro para as famílias, nós temos um 0800, a família identificou qualquer irregularidade na edificação que tenha a noção ou o entendimento que seja vício de construção. Ela faz um comunicado à Caixa, nós da Caixa fazemos uma vistoria, vamos verificar a gravidade, a situação e primeiramente acionada a consultora. A consultora existe um contrato onde ela é responsável, ela tem a R&T, ela é responsável pela execução e a consultora vai lá e faz a correção. No final da audiência pública, após encaminhamentos, os vereadores adiantaram que deverão acompanhar as reclamações e as denúncias feitas pelos moradores dos programas habitacionais. A Câmara de Vereadores vai continuar a partir de agora acompanhando mais de perto, inclusive com responsáveis para acompanhar essa situação pelo Poder Legislativo.